Do lado esquerdo a Viviane, do lado direito aqui o senhor Nelson, mais uma final, o que saiu de positivo aí na arbitragem nesse jogão de bola, parabéns aí, até eu vejo que se ganharam um troféuzinho aí, um troféu né, parabéns aí pela bela arbitragem, jogo limpo né, jogo limpo, jogo igual 5x5, mas qual o lado positivo da arbitragem nesse campeonato que teve a final nessa noite? Hoje a final foi um jogo bem jogado, os dois árbitros teve bem compacto em cima dos lances, não deixamos nenhuma das duas equipes falar, deixamos, controlamos a partida e os dois times só jogaram bola, eu só tenho a agradecer por ter vindo fazer a final hoje nesse dia. Viviane, parabéns aí pra você também, que juntamente com o senhor Nelson aí, a pitagem de jogão, é um jogo, sendo uma final, mas um jogo tranquilo né, a parte tática técnica das duas equipes ajudaram também a parte da arbitragem né? Com certeza, quando as duas equipes vêm pra jogar bola, as duas equipes que chegaram aí até a final, fizeram um belo campeonato pra chegar até aqui, e só jogaram bola, quando ambas as equipes só vêm pra isso, eles dão espetáculo né, tem nem o que falar, a gente acompanhou, tava em cima, a evolução a cada dia que passa, a gente busca melhorar e se aperfeiçoar, e as equipes são de parabéns também, porque facilitaram bastante pra gente. É isso aí Pereira, quando a arbitragem joga certinha, a pita certinha, a gente tem que valorizar, então parabéns e o trabalho dos dois aí, com você Pereira.